Então, primeiramente, fora Bolsonaro, segundamente, obrigado aí, Guilherme, pessoal aí do PerifaCode, né? Eu conheci o PerifaCode numa live do Código Falado e me identifiquei pra caramba com o projeto, achei muito interessante. E quando vi a notícia ali de que ia ter o Meetup, eu pensei, se eu falar um pouquinho da minha profissão aqui é uma coisa um pouco diferente, às vezes... Eu posso atingir alguém aí que tem uma história mais ou menos parecida com a minha e posso fazer alguma diferença ali pra algumas pessoas, né? Então, obrigado, pessoal, pela oportunidade de estar falando aqui e pelo projeto também, que é muito importante isso que vocês fazem. Vou começar aqui, então. Matemática computacional, que trem é esse, né? Já adianta aqui que esse trem aqui é o trem de mineiro, tá, gente? Eu sou de Minas Gerais e vou estar falando, então, um pouquinho sobre esse curso, essa graduação que eu fiz e um pouco além dela, né? Sobre essa profissão matemática computacional. Então, antes de tudo, não, porque eu já falei um bocado de coisa, né? Mas me apresentando aqui, né? Eu sou o Tiago, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tenho 32 anos, sou pai da Elis, sou marido da Carol, sou matemático computacional formado na UFMG. E hoje eu trabalho como analista de negócios na Vale, tá? Um pouquinho aqui da minha história, eu queria falar um pouquinho, né? É assim, quando eu tinha uns 14 anos, né? Até uns 14 anos de vida, eu era só um molequinho ali do bairro São Geraldo, né? Que ficava andando pela rua, jogando pelada e apanhando dos outros. E mais ou menos ali em 2014, eu conheci essa ONG Circo de Todo Mundo, né? Que socializa as pessoas através desse projeto social, né? Dessa escola de circo. É um pouquinho parecido com o que eu acho que o Perifacode faz, né? De pegar as pessoas ali e ensinar ali o código, a programação, né? A questão da computação, né? E foi muito importante na minha vida essa ONG Circo de Todo Mundo, porque ela me deu socialização mesmo, né? Ela me deu um princípio de cidadania. E eu conheci ali um mundo fora da minha periferia, eu conheci artes, né? E isso foi muito importante na minha vida. Logo depois, logo depois não, né? Assim, aí beleza, vem o ensino médio. Pouco depois, ali durante o ensino médio, meu padrinho tem uma escola de informática, né? Ele me chamou para fazer ali um estágiozinho com ele, sendo instrutor de informática, ensinar Excel, Word, né? E ali eu vi que eu podia trabalhar com aquilo, né? Que eu não precisava recorrer a outras profissões, né? Às vezes menos valorizadas. Ali eu falei, não, é aqui que eu vou ficar. Eu vou ficar na informática, né? Ainda vi a arte ali como uma possibilidade, mas eu não tenho muita coordenação motora para essas coisas. Eu fui ali para a informática, gostava muito de mexer ali no Excel, nas planilhas, fazer formulinha, colorir coisa no PowerPoint, né? E ensinar os outros a fazer isso. E transformei isso aqui numa profissão. Depois eu fui trabalhando com essas coisas, né? Até que um programa, era um programa do governo de Minas Gerais, né? Chamado PEP, que oferecia cursos técnicos em escolas técnicas particulares, né? O governo pagava o curso técnico para pessoas. A gente fazia uma provinha e quem ficasse ali nas primeiras colocações dessa provinha ganhava esse curso técnico, né? Era um programa social bem meia-boca, assim, um pouco até eleitoreiro, mas que foi muito importante para mim porque foi onde eu aprendi a programar. Foi onde eu conheci esse mundo da programação e eu vi que eu tinha vocação para aquilo, que era o que eu gostava de fazer, né? Eu nunca fui muito bom com pessoas, nunca fui muito bom em me socializar, né? Em bater, aquela coisa do bater papo, do ser vendedor ou do ser, é, aquelas pessoas, esse turma que conversa bastante, né? Então, quando eu descobri que eu podia programar e fazer as coisas mágicas ali no computador, eu fiquei maravilhado. E aí eu falei, não, é isso que eu quero para a minha vida. Um pouco mais para... e aí o curso técnico eu formei depois e aí eu tinha uma profissão já um pouco mais valorizada, né? Eu ganhava um salarinho um pouco acima ali do salário mínimo, né? Então, eu consegui pagar um curso vestibular e nesse curso vestibular eu... Eu, em algum momento, eu precisei escolher o que eu ia cursar, né? E aí, nesse escolher aí, eu estava entre alguma coisa relacionada a artes cênicas, teatro, ou música, violão, ou programação, né? Informática e tal. E aí, no mundo da informática, eu vi esse curso de matemática computacional lá na UFMG. Fazer universidade particular para mim não era uma opção, porque eu não ia ter dinheiro para pagar isso. E matemática computacional tinha uma nota de corte menor do que a ciência da computação, o sistema de informação, essas coisas. Então, eu falei, ah, então eu vou nesse aqui e seja o que Deus quiser. E não me arrependi nem um pouco depois, né? Depois que eu entrei no curso, eu vi que era uma coisa muito maneira, assim, muito diferente. Quando a gente bate o olho em matemática, que a gente assusta, né? Acho que é uma coisa impossível, muito difícil. E aí, realmente é muito difícil, mas a gente descobre na universidade que toda graduação é difícil. Então, matemática computacional também foi. Mas eu descobri uma nova paixão e uma nova vocação, uma nova profissão, né? Uma nova forma de me inserir aqui na sociedade, que era matemática computacional. Durante o curso, eu fiz um estágio na Vale, né? A mineradora Vale. E aí, deu super certo esse estágio e logo que eu formei, eu continuei trabalhando e estou lá até hoje, né? Então, e aí lá nesse meu estágio, nesse meu emprego, eu descobri que a matemática computacional vai um pouquinho além da academia, né? Normalmente, nas universidades federais, são muito focadas ali no mundo acadêmico, pesquisa, ciência, né? Mas o mercado, as indústrias, eles buscam aplicações dessas coisas todas. E aí, na indústria, eu vi ali uma forma diferente de fazer matemática computacional do que a que eu estava acostumado a ver na universidade também. Então, isso é um pouquinho da minha história, né? Além disso tudo aqui que eu falei, né? Assim, eu já trabalhei como, então, como professor de informática, já trabalhei como professor de lógica de programação, nesse mesmo curso técnico, inclusive. Já trabalhei como monitor em várias matérias aqui, já trabalhei como desenvolvedor front-end, back-end, com banco de dados. Mas hoje, o meu negócio mesmo, né? A minha profissão hoje é programação matemática, né? Então, eu vou estar falando um pouquinho aqui sobre esse curso, né? Sobre essa atividade acadêmica. E também vou estar falando um pouquinho sobre o que a gente faz, né? E como que funciona, como que é essa programação, né? O meu objetivo aqui é atingir mais um público iniciante ali, né? Talvez uma turma que esteja fazendo um curso técnico e que já esteja fazendo um pré-vestibular, um Enem, né? E pensando ali, ah, o que eu vou estudar na universidade, né? Então, o meu objetivo é mostrar um pouquinho esse curso aqui, né? E atingir aí, principalmente, essa turma que está pensando aí já numa formação, pensando numa graduação. Mas não só, né? Assim, programação, o mundo da programação não é só para quem tem curso superior, né? O mundo da programação, da matemática, da física e de qualquer outra ciência é qualquer pessoa, né? Então, se você tem interesse sobre isso tudo, a gente sempre consegue pesquisar ali no Google e ler um pouquinho, né? Com um pouquinho de autodidática, a gente consegue aprender, sim, todos esses conceitos que a universidade apresenta para a gente, tá? Mas vamos lá, então. Então, o que é matemática computacional, né? Eu posso olhar, eu gosto de olhar para matemática computacional a partir de dois prismas, tá? Um lado, que é o que eu sou mais apaixonado, sei que eu gosto mais, me identifico mais, é a aplicação de métodos computacionais na modelagem e solução de problemas matemáticos. Ah, o que é problema matemático, né? Uma equação de segundo grau, tipo aquelas que a gente vê no ensino médio, né? É um problema matemático. Qual que é o valor de x? Isso é uma pergunta de cunho matemático, né? E eu, ao invés de usar a fórmula de Bhaskara, eu poderia usar um método computacional, fazer um programa de computador que vai encontrar o valor de x, ok? Então, isso é uma forma de fazer matemática computacional. Outra forma, muito interessante, muito legal também, mas que eu tenho, eu acho ela mais hardcore, né? É a aplicação de análise matemática no desenvolvimento ou melhoria de algoritmos computacionais ou numéricos, né? E aí a coisa já ficou complicada só na escrita aqui, né? Então, análise matemática é você olhar para um problema com um raciocínio matemático. E matemática, sempre que a gente fala de matemática, pode não parecer, mas a gente está falando de lógica. Essa lógica de programação, essa lógica que a gente aprende ali na escola, né? Que é a lógica de preposições ali, né? Isso tudo está relacionado à análise matemática. E matemática é lógica. Então, eu aplico a lógica matemática no desenvolvimento de algoritmos, né? Ou na melhoria de algoritmos. Isso aqui está muito relacionado ao lado acadêmico, né? Então, um pesquisador que vai fazer mestrado ou que vai fazer um doutorado, né? Como matemático computacional, ele vai acabar atuando muito aqui em cima desse arcabouço aqui de análise matemática. Também pode atuar aqui nessa parte de métodos computacionais, né? Na implementação da coisa. E a indústria, ela vai estar um pouco de olho nessa parte de método aqui mesmo. A indústria tem um monte de problemas. Esses problemas podem ser modelados como problemas matemáticos, em outras palavras, né? Como um monte de equação e aí eu jogo esse monte de equação dentro de um programa e esse programa vai me dar uma resposta para essas equações. Então, isso é uma forma de fazer matemática computacional que a indústria, né? Que o mercado de trabalho costuma buscar com muita frequência. Mas olhando então, voltando aqui para a parte de universidade, então, né? O que é matemática computacional do ponto de vista da universidade, né? Matemática computacional, daqui, é um trem de mineiro, tá? Até onde eu saio aqui, né? Porque é um curso da UFMG de graduação que eu estudei. No Cefete de Minas Gerais, né? Ele é um programa de mestrado e doutorado. Então, é até uma vontade que eu tenho futuramente de fazer um mestrado, um doutorado, ali no Cefete em matemática computacional e continuar os meus estudos, né? Em outras instituições, em outras universidades, pode entrar com outros nomes também. Então, na USP, tem um curso de matemática aplicada. E lá vai ter matemática aplicada à biologia, à computação, à física, né? Então, a matemática computacional lá vai entrar nessa parte de matemática aplicada. Lá no Rio de Janeiro, na UFRJ, já entra com o nome de engenharia matemática. No Paraná ou no Ceará, já tem um nome um pouquinho diferente. Matemática industrial, tá? As grades curriculares mudam, as matérias podem mudar um pouquinho o formato do curso, né? Mas a gente tá falando mais ou menos da mesma coisa. Métodos computacionais, solução de problemas matemáticos, modelagem matemática, análise, tá? Todos esses cursos vão ter isso em comum. E aí eu tô chamando isso tudo aqui de matemática computacional, porque é como eu conheço, né? Mas... Então, tem vários nomes aí. Se é de São Paulo e tá interessado em fazer um curso superior, né? Você pode procurar ali a USP, no Rio de Janeiro, a UFRJ, né? Você vai encontrar cursos similares aí ao matemática computacional. E a grade, né? É uma grade muito mista, então. Eu vou estudar da ciência da computação, né? Tudo aquilo que caracteriza muito forte a ciência da computação, como teoria de computação, redes, bancos de dados, criptografia. Mas vou estudar ali também, né? A base da ciência da computação e é uma parte mais matemática da ciência da computação, que é algoritmos, estruturas de dados. Tem a pesquisa operacional, que é solução de problemas, de problemas lineares e inteiros, modelagem de problemas. Heurísticas e meteorísticas, mineração de dados, aprendizado de máquina. Isso aqui tá muito ligado a partir de ciência de dados, né? Já lá no departamento de matemática, tem outras matérias. Cálculo, análise 1, 2, 3, análise complexa, né? Isso tá muito relacionado. Então, o cálculo é uma aplicação de métodos de encontrar ali, né? Variação, propriedades ali das funções, né? Matemáticas. Já a análise é um cálculo com esteroides, né? Por que o cálculo funciona? As análises estudam isso tudo aí. E equações diferenciais, né? Que seriam equações com aplicação de cálculo. E álgebra linear, que é vetores, matrizes e como eu opero isso tudo matematicamente, né? É assim, bem resumido, tá, gente? E aí eu tenho uma grade específica ali de matemática computacional, que é análise numérica, álgebra linear numérica, equações diferenciais numéricas, numérico, 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 né? Esses numéricos aqui, eles fazem uma contraposição aqui à parte de análise, né? Então, se eu tenho a função, o que a gente aprende lá no terceiro ano ali, né? No ensino médio, né? De resolver a equação de segundo grau com a fórmula de Bhaskara, né? Aquilo é um método analítico de resolver a equação de segundo grau. A análise numérica, ela vai estudar métodos, algoritmos, programas de computador, né? Assim, de uma forma simplista, né? Que vão encontrar a solução para esse tipo de equação, só que numérico, sem... De forma... Usando programas de computador, com loops, né? For, ifs, tá? É... Bom, então a grade principal do curso é essa, né? Muitas pessoas podem estar olhando e não entendendo nada, assim, o que é isso tudo, que é um monte de palavras diferentes, né? Mas no fundo eu estou estudando, então, aqui, algoritmos, né? Programação, uma programação mais voltada para o lado industrial, tá? Um lado mais matemático. Matemática pura, que aí é matemática, meio caderno ali, análise, raciocínio lógico, muita lógica, muita lógica aqui. E essa parte aqui, vetores e matrizes, que quem já programa um pouquinho já deve ter feito alguma coisa com vetores e matrizes, só que dentro desses vetores e matrizes tem números. E aí eu tenho operações específicas com esses números. E aqui, algoritmos e métodos específicos para a solução de problemas relacionados a cálculo, álgebra linear ou problemas de equações diferenciais. Algoritmos que resolvem esse tipo de problema. Mas não só. Então, na matemática computacional, a gente também vai estudar estatística, muita estatística ali, em probabilidade, inferência, processos estocásticos, que são palavras diferentes, mais uma vez, mas que são matérias que estão lá na universidade, que a gente vai estudar, né? Estatística é muito importante. E aí tem também os lados mais aplicados ali, como física, né? Que a gente vai estudar mecânica, eletromagnetismo, ótica, né? E aí a gente vai ver aplicações da matemática dentro do mundo da física, né? Eu gosto muito de física, então eu gostei muito de ter estudado isso tudo ali na graduação. Então, beleza, eu falei um monte de palavras aqui, um monte de coisa que talvez vocês não estejam entendendo muito bem o que é isso, né? Mas na graduação, só na hora que a gente entra ali e vai estudar, fazer essa matéria e precisa passar, é que a gente descobre o que é isso. Então, não se preocupem, né? O importante é, eu vou estudar computação, eu vou estudar matemática e eu vou ter matérias específicas ali relacionadas ao curso de matemática computacional. Beleza, isso foi a matemática computacional do ponto de vista muito acadêmico, matéria e tal. Mas o que faz de verdade, né? Então, um MATCOMP, né? Abreviando aí, ele tende a atuar principalmente no campo de interseção ali, né? Na mistura ali da matemática, da computação, da estatística e da engenharia, tá? Então, a gente tem, principalmente no mercado de trabalho, a gente vai ter muitos colegas de trabalho aí que são engenheiros. Esses engenheiros têm problemas ali, né? Que eles precisam resolver usando computador, né? Mas a gente, nós, matemáticos computacionais, temos uma especialidade, a nossa especialidade é pegar esse tipo de problema e resolver no computador de uma forma eficiente, né? Então, tem, eu selecionei aqui três tópicos principais aqui de atuação, né? A área de otimização matemática, que é onde a gente vai resolver problemas de programação linear, programação inteira, programação não linear, métodos heurísticos, né? Que é basicamente, assim, qual que, como é que eu encontro o menor valor para uma função, para um, é... Ou então, é... Vamos supor, a... Uma indústria, né? A Perdigão, por exemplo, tem lá toda a estrutura dela e ela quer usar essa estrutura de uma forma extremamente eficiente, que ela tem o menor custo possível, né? Isso é um problema de otimização. Esse menor custo possível, eu pego toda essa descrição, escrevo equações matemáticas que vão representar esse problema, programo elas e meu programa vai dizer para a Perdigão ali qual que é o... A forma que ela deve usar esses equipamentos ou... Ou entregar os produtos dela, minimizando o custo. E aí a Perdigão vai economizar aí alguns milhões, alguns bilhões de reais e esse dinheiro aí eu tiro um naco porque eu trabalhei. É... Outro lado legal aqui é a parte de ciência de dados, né? Que a Andressa vai falar um pouquinho mais tarde aí, né? Que não é uma área da matemática computacional, mas que tem aplicações da matemática computacional, né? Dentro da área de ciência de dados tem a parte aqui de algoritmos estatísticos, de machine learning, né? E esses... Isso aqui tem muito algoritmo matemático que roda por trás, né? Desses... Desses problemas, né? Desses softwares. E aí o matemático computacional pode estar atuando ali principalmente na interpretação, na modelagem aí desses... Desses algoritmos. Mas pode atuar também nas outras partes, né? Com análise de dados, visualização de dados também. E tem um outro nicho, né? Muito legal da matemática computacional que é o cálculo numérico. Que aí é resolver equações de forma numérica. Aquilo que eu falei, né? Eu tenho equação de segundo grau, resolvi ela numericamente, né? Ou eu tenho um monte de equações diferenciais, né? E eu vou fazer simulações com elas, né? Então, nós vamos empregar cálculo numérico aqui em cima desses problemas. Tem um monte de algoritmo que são usados para resolver esses problemas. Mas não só. Então, eu tenho aqui essas três áreas principais de atuação aqui, né? Mas como a gente estuda algoritmo, eu estudo a programação, a gente estuda de tudo ali, né? Então, no fim das contas, a gente vai estar habilitado também para trabalhar como desenvolvedor de sistemas. E aí pode ser web, pode ser desktop, né? Tem vários amigos que estão super bem nessa área de desenvolvimento. Mas pode trabalhar ali na pesquisa de bioinformática, desenvolvimento de games, processamento gráfico, criptografia, física, segurança da informação, redes, análise, gestão de sistemas, né? No fim das contas, gente, toda essa área aí de programação, de computação, né? É muito interdisciplinar. Sempre vai ter algum problema que... Pô, eu que sou ali analista de sistemas, eu não estudei muito ali a matemática, né? E se eu colocar um matemático computacional na equipe, de repente os dois juntos vão conseguir juntar o conhecimento e propor soluções para esses problemas de uma forma bastante eficiente, né? Então, assim, tudo está interligado no fim das contas, né? Então, pegando aqui, por exemplo, a área de games, né? Você pegar qualquer jogo aí um pouquinho mais avançado ali de funcionalidades, né? Como, por exemplo, Angry Birds, né? Você vai precisar ali, na programação desse jogo, você vai encontrar ali a aplicação de cálculo numérico para calcular a rota que o passarinho vai fazer, né? Otimização, por exemplo, passarinho bateu nas caixas ali, né? Como é que essas caixas vão cair? Essa queda das caixas, eu enxergo ali um processo de otimização acontecendo, né? Ou Machine Learning, né? Então, um jogo que você está competindo contra um programa de computador, por exemplo, xadrez, né? Com o adversário automático. Esse adversário automático foi empregado aqui várias técnicas de Machine Learning, né? De ciências, de dados, né? De algoritmos estatísticos que treinaram esse adversário automático ali, né? Então, tudo isso aqui tem matemática lá no fundo, né? Então, a gente acaba conseguindo entrar nas mais diversas áreas das indústrias. Bom, um outro aspecto interessante, importante aqui, né? Muitas pessoas perguntam, tá, mas você programa matemática, né? Como assim? Como é que você programa matemática? É uma dúvida muito pertinente, né? Porque a gente está acostumado a ver matemática no caderno, né? No papel e caneta. E como é que eu programo isso, né? Então, na verdade, assim, existem várias formas, várias linguagens de programação, né? Normalmente, as linguagens são muito específicas, muito voltadas para problemas específicos, né? Então, eu tenho aqui, do lado esquerdo aqui, né? Linguagens matemáticas de alto nível, né? Para programação e modelagem de problemas de programação linear. Isso é uma forma... Aí eu vou ter algumas linguagens específicas, né? GMPL, AMPL, CIPLEX. São linguagens, são formas de eu escrever equações matemáticas que vão ser resolvidas pelo computador. São linguagens... Então, não são muito linguagens de programação como a gente está acostumado, né? Assim, com for, com while, com ifs e elses, funções, né? Mas são linguagens com uma sintaxe mais matemática. E, nesse caso aqui, normalmente, são linguagens muito específicas. Eu uso como input ali o meu programa e eu jogo ele dentro de um outro programa que eu chamo de solver. Resolvedor, né? Que é um programa que lê meu código, lê minhas equações matemáticas e devolve a solução para eles. E aí, eles têm um monte de algoritmo implementado ali. E aí, normalmente, isso aqui a gente faz para problemas lineares, né? E aí, eu tenho problema... Eu tenho alguns pacotes que eu consigo modelar problemas que não são lineares. Linear aqui, né? É porque, assim, equações lineares, né? Tipo, a vezes x mais b é igual a c, né? Uma coisa linear. Se eu tiver uma coisa x², isso não é linear, isso é quadrático, né? Então, é uma terminologia ali da matemática, né? Mas que não importa muito aqui, tá, gente? Mas a ideia aqui que eu queria passar era mais essa, né? Eu tenho esse tipo de linguagem de programação matemática. Tem outros tipos de linguagens que já são com um propósito mais estatístico ou científico, né? Como Fortran, Matlab, Octave, né? Que são linguagens onde a gente vai aplicar ali álgebra linear, simulação numérica, estatística, né? Muito usado na engenharia. A turma da engenharia costuma aprender esse tipo de linguagem aqui nos cursos, né? Principalmente as engenharias que usam muito computador, como engenharia de produção, engenharia aeronáutica, né? E tem aqui linguagens de estatística. São específicas para fazer estatística, calcular probabilidade, calcular, usar algoritmos de machine learning, né? Então, tem essa linguagem aqui, R, que é muito difundida aí na academia e no mercado, né? Tem essa linguagem em Júlia aqui também, que eu não conheço muito, mas conheço Matcomps, que usam ela na academia, né? Então, são linguagens mais voltadas para estatística e para ciência de dados. O que essas linguagens vão ter em comum aqui é que elas possuem pacotes de visualização de dados. Então, eu consigo plotar um gráfico dentro dessas linguagens de programação aqui. Aqui em cima eu não vou conseguir. Eu jogo o meu problema linear lá e o solver me dá a resposta para ele. Aqui não. Aqui já é mais programação mesmo. Eu preciso desenvolver o meu problema lá dentro, né? Só que elas têm uma característica de que elas têm cara de equação matemática. Isso que é o lance dessas linguagens aqui. Mas, assim, são muito específicas, né? Então, de forma geral, né? As linguagens que vão ter muito importância aqui hoje, né? Além delas, é o Python. Python, assim, que eu imagino que muitas pessoas aqui já conhecem, né? Porque ela é de propósito geral. É usada na web, desktop, né? É muito usada na área de ciência de dados também, porque tem muito pacote estatístico lá dentro, né? Mas eu consigo fazer programas lineares, consigo fazer programas não lineares lá, desenvolver heurísticas, resolver álgebra linear, programar simulação numérica, né? Python é uma linguagem extremamente flexível, né? É por isso que o Python hoje, todo mundo que entra no mundo da programação, rapidinho começa a ouvir falar desse tal de Python, né? Porque Python tem... Você consegue fazer de um tudo ali dentro, né? E tem todo tipo de paradigma de programação. Eu posso programar estruturado, posso programar orientado a objeto lá dentro, e tem um monte de pacotes, né? Muita coisa disponível que eu consigo usar no meu programa, né? Porque já está pronto. Eu só vou lá no GitHub, né? Pesquiso lá o pacote que eu preciso, encontro e eu importo dentro do meu programa, né? Isso é muito comum lá. Ela é muito fácil de programar e tem uma comunidade muito ativa. Então, é uma linguagem aí que é muito popular e que a gente usa também aqui na área de matemática computacional. Um problema do Python, para a gente, é que ela tem baixíssima eficiência, né? Por que eu falo baixíssima, né? Porque, como eu estou falando de matemática, eu vou usar muitas vezes o computador como calculadora. Eu não vou usar o computador como a gente está acostumado, né? Um programa com uma telinha bonita, uma interface amigável, né? Eu vou desenvolver o meu programa. Muitas vezes ele vai rodar na linha de comando mesmo, porque sou eu que vou interpretar ou porque um outro programa vai interpretar, vai ler esses resultados, né? Só que eu preciso usar o computador como uma calculadora. Eu preciso tirar o máximo de eficiência do computador. E aí, muitas vezes, é muito fácil eu programar alguma coisa matematicamente no Python, mas vai rodar muito lento, vai ser... A resposta não vai vir rápido. E aí, para a indústria, por exemplo, na hora de usar isso e a indústria conseguir tirar valor, né? E tirar dinheiro desse programa, muitas vezes isso aqui pode virar um problema. Então, o que é muito comum? Eu programo em Python, eu faço meu programa em Python, vejo que ele funciona bacana, já fiz minha prova de conceito, agora eu vou pegar esse programa e vou reprogramar ele em C ou C++, que é uma linguagem também de propósito geral, né? Eu posso usar para praticamente tudo, e ela é usada para praticamente tudo, só que é uma linguagem que a gente chama de baixo nível, né? Ela vai gerar ali um código muito eficiente, ele roda muito rápido. Então, é uma linguagem bastante flexível, né? Que tem altíssima eficiência, mas ela tem um defeito. O código dela é muito complexo e ela tem pouca coisa pronta. Então, da forma que o Python, eu consigo vir aqui, esse MILP, às vezes eu não preciso nem saber o que isso significa. Eu só importo um pacote que tenha isso aqui implementado pronto, chamo a função lá dentro e vou ter minha resposta ali, quase que plug and play, quase que direto. No C++ tem isso não. No C++ eu tenho que programar. Eu posso ter alguns pacotes ali que adiantam para mim uma boa parte da programação, mas eu ainda vou ter que fazer um código um pouco mais complexo para eu ter o resultado que eu preciso. Então, é um casadinho muito legal que costuma funcionar aqui, né? Eu faço o programa primeiro em Python, vejo que ele funciona, mas ele vai ser lento. Se essa lerdeza dele for muito pequena, for muito alta, então eu programo de novo ali em C++, agora que eu já sei que funciona o que resolve, programo de novo em C++ e tenho a minha resposta. Mas não só, né? Então, o Matcom pode usar também outras linguagens, né? Na verdade, sim, a linguagem de programação não é tão importante quando a gente pensa, assim, no problema, né? Então, tem linguagem Lua, eu posso programar em Java, em JavaScript, né? Se eu estiver trabalhando com processamento gráfico, também CUDA, OpenGL, WebGL. Então, é isso, né? Meu tempo está curtinho aqui, tenho quatro minutos, né? Mas eu queria trazer um pouquinho da cara do que é um programa linear, então, né? Então, eu trouxe como exemplo aqui um problema de transporte, que a gente chama, né? Vamos supor que eu tenha perdigão, ela tem um monte de fábrica e tem um monte de depósito, né? Ela produz ali linguiça numa fábrica e precisa levar essa linguiça para um depósito na Bahia, um depósito em São Paulo, um depósito no Rio Grande do Sul. Produz, sei lá, produz carne de boi aqui nessa fábrica 2 e precisa nos mesmos depósitos. E aí, a perdigão vira e fala para o Maticomp, olha, como que eu posso usar isso tudo aqui minimizando o meu custo, né? Usar toda a minha infraestrutura obtendo o mínimo custo possível. Eu pego esse problema todo, né? Eu analiso ele, implemento, eu modelo ele na forma de equações matemáticas e aí eu transporto essas minhas equações matemáticas para o meu programa linear, né? Que vai ter uma cara um pouco parecida como essa, né? Onde eu vou ter aqui conjuntos, parâmetros, né? Parâmetros seriam dados numéricos, né? Coeficientes de equação, né? São números que vão entrar no programa e tem minhas variáveis. E aí, assim, eu vou me preocupar aqui muito com a dimensionalidade do programa, né? Porque isso aqui parece que tem uma variável, mas aqui eu tenho três fábricas e três depósitos. Então, para cada fábrica e para cada depósito aqui, eu vou ter uma variável a mais. Então, aqui no fim das contas, eu multiplico esses dois aqui, eu vou ter nove variáveis, tá? Tenho uma linha de código, mas eu tenho nove variáveis, né? Eu modelo essas equações, escrevo elas aqui na minha linguagem, jogo dentro do meu programa, do solver, e ele vai me devolver uma resposta onde eu tenho aqui, ó, a fábrica 1, então, tem que produzir 10 toneladas de linguiça e dessas 10 toneladas, ela vai levar 3 toneladas para o depósito 1, 2 toneladas para o depósito 2 e 5 toneladas para o depósito 3, né? Então, o programa, ele vai me dar essa resposta e aí a gente discute essa resposta junto com a área de negócio, né? Junto com a perdigão, por exemplo. Um outro exemplo aqui, né, de solução que o Matcombe pode ter é que eu tenho aqui equações diferenciais, e aí é um pouco assustador ver esse monte de símbolo aqui, mas para quem estuda equações diferenciais, né, isso, ou física, né, isso faz um pouco mais de sentido, mas eu tenho, isso aqui são equações diferenciais, né? Muitas vezes essas equações diferenciais, na maioria das vezes não dá para resolver no papel, com papel e caneta, né, eu preciso jogar dentro de um programa, computador e rodar uma simulação numérica nela, ela vai me dar resposta. Isso aqui pode estar representando, então, por exemplo, o vento, o vento passando por um carro de Fórmula 1, e aí a turma lá da Mitsubishi vai estudar aqui qual que é a melhor forma aqui de desenhar o carro dela, de forma que ela vai minimizar o arraste do vento aqui, e aí ela vai economizar x milésimos de segundo, ou vai gastar menos combustível porque ela desenhou um carro otimizado. Outra forma muito legal aqui, né, que a gente está vendo aqui, é a primeira foto de um buraco negro, né? Essa primeira foto, antes de existir essa foto, foram rodadas simulações numéricas usando as equações diferenciais lá da relatividade, né, do Albert Einstein. Essas simulações, elas deram um resultado, né, que quando foi jogado no programa de visualização, era mais ou menos isso aqui, né? Aí os físicos lá estudaram isso aqui e falaram, ah, isso aqui que é mais um buraco negro, se eu tirar a foto dele vai ser mais ou menos parecido com isso aqui, ó. Aí o pessoal lá do Interestrelar, do filme, né, muito legal o filme, foram lá e rodaram essa simulação com mais precisão ainda, com um computador mais potente, e obtiveram aqui essa imagem que eles usaram lá no filme. Pô, maravilhoso, né? Aí foi lá e a equipe lá do, eu esqueci o nome lá da turma, lá do satélite lá, e eles tiraram a foto com, juntando vários satélites, né, e vários, né, satélites, né, vários equipamentos, aí os equipamentos que a gente olha ali pra estrela e tal, esqueci o nome. E aí eles juntaram, compuseram essas fotos e obtiveram essa imagem aqui, né, e ano passado saiu uma imagem um pouco parecida aqui, já usando a parte ali do campo eletromagnético, né. Então a gente vê que, assim, essa parte de simulação numérica, ela é muito boa. Eu rodando no computador, sem nunca ter visto uma foto de buraco negro, eu obtive um resultado muito parecido com a foto que foi tirada de fato, né. Então isso aqui tudo se valida, né, e na ciência vai ser usado aqui os dois. Então o cientista vai usar a simulação e vai usar a própria foto pra fazer ali suas, esses artigos científicos e tudo mais. E é isso, gente, eu passei um pouquinho aqui do tempo, né, mas queria agradecer novamente a turma aí do Perifacold, ao Guilherme, né, dizer que eu tô à disposição, aqui eu tenho meus contatos, quem tiver interessado ali em saber um pouco mais sobre essa área, ou tiver já estudando ciência da computação, ou matemática, ou matemática computacional, e tiver dúvidas ali das matérias também, pode entrar em contato comigo, né. Aqui tem um link aqui pro curso da UFMG, eu não coloquei das outras universidades, mas se der um Google ali você vai achar. Beleza, gente? É isso.